Fala galera, beleza? Vamos aqui de novo no Magic for the Win, agora com 600 dólares e vamos continuar crescendo. O crash foi de 56.91, já vamos chegar metendo 2x nesse negócio aqui e vamos subir esses 600 dólares hoje. Bora, bora que deu bastante vermelho ultimamente e a gente está com chance de ganhar, é isso. Vamos que vamos, olha lá, já saímos, já ganhamos 60 dólares, é isso. Vamos ver até onde vai esse crash, 7.10, beleza? Vamos botar aqui agora 1.5 e bora lá. Vai, 1.5, fechou. Já chegamos em 700 dólares. 2.42, agora vamos de 1.1, vamos de 1.1, vai dar um crash baixo, vamos que vamos, beleza? Beleza, chegamos nos 702 dólares, ó, crashou no 1.68, beleza? Vamos de 2x agora, bora? Bora, é isso, chegar nos 800, galera, vamos chegar nos 800. Hum, crashou no 1.48, hum, então agora colocar e vamos deixar, 78.39, vamos largar que agora a gente vai chegar nos 800 dólares. Bora, bora, preciso sair quando eu tiver com 200, uns 150, olha lá, vamos para o 3, vamos para o 3. 3, fechou, galera, 3x, estamos com 778 dólares, bem demais, bem demais. Agora a gente precisa ganhar 20 dólares, 20 dólares para chegar nos 800. O que a gente vai fazer agora? Vamos, quanto tem aqui, ó, aqui tem 90, 100 dólares. Vamos colocar 100 dólares e vamos sair no 1.2. Aqui, ó, vamos colocar aqui 1.2. E agora nós vamos ganhar 20 doleta e vamos sair na nossa meta. Vai, vai, 1.2. 1 crashou no 1.11. Beleza. Vamos, 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 vamos de nada. Vamos de nada. Vamos de nada e vamos crescer. Vai, 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 vai. Precisamos chegar nos 800 dólares, cara. 800 dólares. Vai. Bora. Bora. Fechou. 800 dólares. Chegamos lá. Era isso, galera. Então, bora lá para o vídeo, então. Eu vou bangar o muro, tá? Vou bangar o muro para eu sair. Peguei o muro. O que é, Guto? Erro bem? Ah, só vou, só vou. Cimenta, cimenta. Nossa, mano. Costas. Cosa, cara, cara, cara. Isso aí não confiou, velho. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Léozinho. Relaxa, ele nem perdeu, tá, tranquilo. Não, mano, relaxa, vai dar bom. Vocês vão chegar antes. O nego não viu todo mundo. Banguei, banguei por cima. Claro, tô chegando. Fiz a bang por cima. Esqueira, esquerda. Tentei, peguei. Boa. Costa, banana. Nice, nice. Banana, carro, carro, carro. Carro? Porra. Não tem nada aqui. Ó, zoze, 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 zoze. Vai smooca aqui. Tem ele sem kit, ele sem kit. Peguei um. Nice, meninos. Oh, vou dar reino no meu CS. Não baza alguém aqui, vai smooca aqui, me smooca o baza. Vai smooca. Aí, ficou bom, aí ficou bom. Ó, ele smooca o baza. Peguei um scout mesmo. É, tá na boca aqui. Colocou uma tripla, tá? Relaxa, vai lá, já baza. Zé, zoze, zoze, zoze. Zé, zoze, zoze. Zé, zoze, 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 zoze. Nossa, tem o JP na base CT. Nossa, me travaram. Fica só um arrow na baranda. Vamo cá. Eu fico, eu fico. É tão full bomba. Pode ter MF, hein? Não pode, não pode, não pode. Só segue o pai, mano. Só segue o pai. Só vem. Tô seguindo, tô seguindo. Vem que o bomb da A tá clear já, mano. Os caras tudo deram back. Esses caras são full W. Os caras deram muito back, eles, sério. Ai, eu gosto de tapete, hein, velho. Tô confiando. Tô treinei, velho. Apareceu mais dois, três, três, três. Gutou, gutou. Ah, mano, quando nada, quando nada. Meu Deus. Meu Deus. Os quatro? Bota a mira a mim. Você vai matar tudo. Vou matar. Mano, vários zoados. Mano, tem muito nego aqui pra B, mano. Bang? Nossa, mano. Curti. Eu tô com 29, mano. Calma aí, calma aí. Ah, é verdade. Ó, já pegou uns voados. Se eu tivesse com 100, mano. Eu tô com os voados. 3D, 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 3D. Nossa, tá com quatro, três. Três? Três, mano. Calma, roubo. Dois cimento, dois cimento. Caralho, mano. Direta, direta. Tá, sequadra, engudo. Tá, direta. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Três, baguei meio, baguei meio. Tem 2B. 2B, no mínimo 2B. Nip, tem bem. Chucham muito, eu peguei. Dá tapetes. Dá tapetes. Tem AK, tem AK ali. Beleza. Aí, cara, é pistola. 1HB, 2HB. Do bom. Vamos lá na cara aí, vai. Vou flashar pra você. É assim, vai avançar no campanário aqui, eu acho, velho. Tá tapete avançado, espalha. Não, peraí, peraí. Só espera as mãos que pegam. Eu vou ficar atirando, tá? Já já o flash, já o flash. Você tem que preparar, velho. Cuidado esquerda, velho. Peraí, pode pegar. Tô mexendo sua esquerda. Tô cego. Depois vou colocar a base, a gente vai, hein. Volta aqui depois, o verde. Nossa, eu tô com a C4, bicho. Vou na mira, vou na mira, na calminha. Na calminha, na calminha, na calminha. 3D em cima, é clear. Deu do pé, que deu do pé. Tá. Não, se o pé tivesse, já tinha matado você, velho. Base, 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 base. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Minha nossa. Vamos trazer comigo aqui do mal. Tô indo, tô indo. Tô atrás. Fazer uma flash base. Ah, olha aqui, ali, 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 ali. Tão comendo? Ei, aí, aí, aí. O lugar tá bêbado. Tudo banana, hein. Tudo banana, aqui é um. Tô mirando. Não apareceu nada. Eu acho que eles vão guardar o chocolate, né? É, é. Nossa, 5 resp na base. Nossa, tá tudo areia, velho. Tô fudido aqui. Nossa. Nossa, leozinho, ó. Só vendo, mano. Os caras vão estar aqui, mano. O que é o walkzinho, 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 velho. Tô fudido aqui. Sério. Tô atrás de você, Guto. Nossa. Tá pente aqui, velho. Areia, velho. Tá pente. Um HS, por favor. Um HS, por favor. Um HS, por favor. Direita, direita, direita. Tem o primeiro ano lá. Aí embaixo. E aí, mesmo? É, pra lembrar, né? Eu vou botar um novo faz muito tempo comigo, ó. Vem cá, vem comigo. Vem, Tirlet. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem frestinha, hein? Tem frestinha, hein? Se marcando. Ó, dá mal. Vou flashar, vou correr. Foi. Ai, boi. Mais boi, mais boi. Pegou, boa. Ei. Só de barco. O Bob, o Bob. O Bob, o Rick, o R7. O Shusha comeu. O Bob, o Shusha. O Bob, o Shusha. O Bob, o Bob, o Shusha. O Bob, o Bob, o Bob, o Bob. Areia, clear. Pegou o Shusha. O Bob, o Bob, o Bob, o Shusha. O Bob, o Bob, o Shusha, o Bob. Shusha, o Bob. Arco. Arco morto. O Bob, o Bob, o Bob. O Bob, o Bob. Está no Bob. Morto, morto. O Bob, boa. O Bob, boa. O Bob, o Bob, boa. 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 O Shusha, eu acho. Shusha, eu acho. Shusha. Comeu, comeu. Do outro lado, vamos. Ah. Impede. Apaga, amor. Que vem comigo. Vou por amiga, amor. Eu apago, apago. Vou ser bom. Moro, do Moro, hein? Relaxa, tem que precisar de boa, tem que precisar de boa. Nossa, eu não paguei, paguei. Mano, já foram duas molos deles na B, velho, no cara mesmo. Verdade. Você smoker a CT, smoker. Eu smoker, eu smoker 3D, mano. Tá, tá, tá. Pode ser. Tem um BTT, tem um BTT, velho. Tá, tá bom. Tá, espera esse smoke ou vamos nela mesmo? Mano, alguém pega pra cima da casa. Gente, casga. Nossa, BANGA. BANGA, GUTO. Eu não tenho, eu não tenho. Eu BANGA, BANGA. Eu BANGA fazer smoke 3D, hein? Eu BANGA, vai lá. Tá. Fiz a 3D. BANGA, eu dei 3D. BANGA aí. Fica BANGA aí, BANGA aí. Tô cego. Base. Peguei base. Boa. 3D1. 3D. 3D. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Peguei base. Tem um AWP 3D. Tem um AWP 3D. Hummm. Tô cego. Tô cego. AWP 3D. É seu, velho. AY. É. Fudeu, mano. MOTO VARB. AY. 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 Tem um smoke deles. BANGA aí uma meio. Dei chegou. Põe chegando, põe chegando. Vai ali, velho. Tem um cara de AWP NiB. Nos você tô com 20 de HP, velho. Meu Deus. Voltei, voltei, urly. AWP Areia II. Voltei, vó. AY. Alp Cemitérer. Boa, vamos, Reza. Toa aí G clinniberger. CEMITARYA. Bom, outro vá. Espera, espera. Boa, tem AWP Areia II, eu acho. Voltz 니ro,�던é. pule, pule. Nas parentes só plantam. Poli caiu. Initi tools sem clima, correiyor. Areia II. Niado. Dois, dois, mais um, mais um, mais um Boa, guys Vem carro Vai, faz as AKB aí, guys Alguém esbocou a base, fica show Passou pros cimentos Vou bangar o muro, vou bangar o muro Peguei o muro Peguei o muro Ah, eu só vou Cimentos, cimentos Nossa, mano Costas Colocar E tá na stream E tá na stream, relaxa Tá gravado Nossa Tá pro limpo, hein Tá aí, do mal, tá louco Ah Tô mirando ali Bangaram um B No carro No carro Tô bicando Posso bangar, peraí Vou bangar Vai, vai, vai Três, três Bang Tá clear Fiz um smoke Tô com a uma aqui na A Mano, os caras devem tá cruzados aqui na A Mano, os caras devem tá cruzados aqui na A Não, é muito mais pra cima, ro Mas é bom, velho R, 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 R É isso, aí Tô indo, tô indo, tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Nossa, eu vou me queimar Caralho, garagem clear Recife, eu to junto com você Areia 2 e areia Areia 2 e areia Areia 2 Peguei areia 2 Eu flasho areia, espera Banguei areia Banguei, banguei Headshot Morto headshot Areia 2 Dois nip Dois nip Shusha do Guto Shusha é meu Pode ter tapete É pode Tapete eu acho Tapete e Shusha Tapete e Shusha Nip, tapete e Shusha Caralho, Guto Seu cara do Shusha, você mata ele Sim mano, o Shusha também Alpi, alpi 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 Ta de alpi Ta de alpi, bomb Vai, tapete walk Tô cego Tem alpi, tem alpi deles Tem 2 O cara me varou, nem vi Eu flasho, eu flasho Pega esse 4 ai que eu vou morto Tô cego Tô cego, tô cego Janela, janela Vem a banana ai também Sim, tô indo Tô indo Nossa O Rickão, cuidado da avançar no tapete O OP vai dar uns tiro aqui varado Vem vinha comigo Tem uma flash Tá bom Eu vou fechar a gente Fizeram smoke Voltou Shusha Eles tão dentro do bomb E da B Fiz uma smoke nip Não comeu, ele te varou A porra smoke Em cima, nossa ele ta em cima Boa, pegou? Eu acho que eu to maroto Acho que eu to maroto Eu vou Bombeiro aqui Vai, vai, vai Morreu 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 Olha que botou Comeu, comeu, comeu Nossa mano Uol Ah, o cara fez um smoke ali E você tava de ALP Ah Não vi nada caverna hein mano Quatro MF, quatro MF Quatro MF Quatro MF Quatro MF Comendo meio pra B Comendo um nip Nossa, tem um cara Um cara meio ainda Eu acho Ai Shusha Meio Pronto com você Deixa eu ir pro bomb do Maul A smoke muro, a smoke muro Sai da frente Nada meio Tá quieto ai também, guys Vários MF, vários MF Vários MF Vários MF Vários MF Vários MF Mais, 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 mais Tá muito arco, tá muito arco Peguei cemitério Mais um, mais um, mais um Linda Bomb Nossa mano Você é louco Caralho mano Que que foi isso? Foi uma chacina Mano E aí Eu só falei Caralho, várias, várias, várias Fazer água ai Eu vou fazer também Tô com 10 de vida 2, 2, 2, 1 Um cara me a... Tem um yak em Agora eu tô louco Vai comer muro Vai comer muro Tô sério Peguei um campo arro Pegando pé Não comeu muro Tem que tá baixinho Vários, vários Vários, vários Tá, pra lá Pode ir, pode ir Calma, calma, pararam Calma, calma Calma, calma Eu tenho meio smoke ainda Pode ter passado isso? Não, não, não Pode Fizeram uma outra molo aqui Caramba Tem uma Tem flash de tapete Não, eu smokei Aproveitava Smokei meio Um tapete, um tapete Me e ele? 5x4, hein? Eu tenho que falar baixo É, quando... Eu mando uma mensagem Quero tirar pra B lá? Eu te dou um PST aqui Oi? Isso, isso, isso Isso Vou pegar um tapete Bangou, bangou carro Tem B Tem B, tem B Vai lá, vai lá Vai entrar B Boa Tem um MF Passou, 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 passou Passou, passou, passou Um golpe bom 1-4-3-Z 1-4-3-Z Pronto, vou... Nilba Tá... Tá smoke ainda Cerdinha Ó, tem MF, tem MF, tem MF Mais um MF meado, mais um MF meado Mais um MF meado Mais um MF meado Mais um MF meado Não, mas só pra deixar os cara mais lento Bunga, 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 bunga Bunga, bunga Bunga, bunga Meio tem um Peguei meio, não fechei Gurtan Vários meio, vários meio Vários meio Mais dois, mais dois Comi, comi, comi Vai lá KC4, KC4 Mais um Xuxa Tô Mais um Xuxa Tô Tava a caverna costa Tava a caverna costa E é Vou pescar aqui Que me dá isso? Vou aparecer pela frente Tem o trem Nada, 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 nada Você tá me desacelerando, mano Tem, tem, tem Boa Eu não vou avançar, não, LUT Tá bom, vai aí Nada, nada, nada Deixa o meio Vou ficar pro bomb, sabe? Tem um point. 40 bait. Duas molo B aqui. Bangaram. Passou, Guto. Passou. Tem um cara a carro. Tem um cara a carro. Tem, tem, tem. Posso mocar ou você quer ficar de mira? Pode, pode. Faz, faz. Pô, tem flash de meio. Tem. Meio. 2, 3, banguei. Vou ficar aqui em cima, Guto. Tá bom. Tem no carro. Não vi nada de tapete, essas puxas. Ato, véi. Bangaram. Vai entrar, vai entrar. Vou cegar, vou cegar. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tem esse, sem esse 2005, mano. Meu primeiro capitão não é à toa, véi. Tem vários MF, hein, mano. Nada, nada, nada aqui. Ricão, só vem, mano. Vai ser explosão tapete, véi. Vai ser explosão tapete. Também acha. Vai ter um flash de caverna. Será que o Rho não vai deixar. Deixou o Rho, vai entrar do meio. Não vai ser caverna. Mano, eles vão pôr ele. Vamos pôr ele, vamos pôr ele no meio. Mais um, mais um, mais um, mais um meio. Boa, Ricão. Tem dois, véi. Prepara que eu vou popar o ranking agora. Tá bom. Popa, popa. Popa, popa. Popa tudo. Os dois, banguei. Nada B, nada B. Nada dos meias. Mais um, mais um. Vai ter uma flash de caverna. Banguei caverna, Riggs. Cagaço. Fazer outra bangue aqui. Banguei. Caverna, caverna, caverna. Passou B, passou B, galera. Passaram B, mano. Passaram B. Tinha uma smoke nesse meio e os caras passaram B, velho. Caverna. Ó, plantou B e tem esse caverna aí, mano. Cara só fica caverna, velho. Olha o Léo Grant como vai. Vou esperar pra jogar. Vou roubar no meu. Muro, muro, muro. Nossa. Muro, muro, muro. Vou dar caverna. Tem MF. Mordei. Monto o Varon. Quem que tá com a arena aqui? Dois K. Subiu o campo, subiu o campo já. Nossa. Três K. Capa, 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 capa. Não, não, não. Passou NIT, vai. Pode ter passada. Coimado, mal. Comendo o Xuxa, eu acho. Mais um, mais um, mais um, liga. Boa, Riggs. Tô indo areia dois. Vou fazer uma bang por cima aqui. Banguei, banguei por cima. Nenhum, não. Isso é pra você, velho. Eu vou ficar safe também. Safe do meu safe, Riggs. Vai ver como é que é o safe do meu safe. Ah, Riggs, não para aqui. Mais um, mais um. Tá só, tá só a luta. Um tiro na perna. Tapete também. Dois bombes e tapete, no mínimo. Boa. Onde planta? Bombe, bombe. Bombe, bombe. Ah, eu pensei que fosse só um, achei que fosse só um, mano. Não, não come, não, não come banana, não. Pede a flecha. Nada, 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 galera. Relaxa. Não, relaxa, só espera, só espera. Eles vão vir aí. Pô, faz presença aí, velho. A flecha vai cair atrás do cimento. Isso, agora paga um boquete. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Mano, quer aqui a flecha pra dominar banana? Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Vamos fechar agora. Tá aqui, tá aqui de teco. Vai o tapete. Morreu. Entrou bem, guys. Correu, correu, correu. Cá verde. Pegou. Boa, guys. Peguei uma teca. Peguei, peguei a teca. Mais um meio. Bomb. Bomb, dois bomb. Dois bomb. Gol, jogado. Falando bomb. Falando bomb. Falando, não, não. Dei falo. Xuxa, xuxa, xuxa. Liga um bomb. 2x1. Xuxa. Bomb, bomb, bomb. Boa, mano. Pegado mal. Mano, jogaço. Jogaço gostoso. 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 Jogaço gostoso.